Eu recebo hoje no estúdio da Univale TV três pesquisadores da cidade de Pirassununga, São Paulo. Esses pesquisadores fazem um trabalho em parceria com a Univale e aí apresentaram recentemente esse trabalho ao Ministério Público e aí a outros representantes também em Governador Valadares, como o SAAI. E aí também apresentaram esse trabalho para a parte que também faz um trabalho muito legal de preservação das espécies em Governador Valadares. E esses pesquisadores estão aqui ao meu lado, o Atos, recebo também o Jorge e o Senhorine estão aqui no estúdio. Obrigado pela presença de vocês. Vamos começar repercutindo um pouco do trabalho de vocês e aí eu vou começar com o Jorge, para a gente tentar entender um pouco de como que partiu o início desse trabalho. Como eu disse, começou em 2017 e aí a partir de 2017 para cá, o que a gente pode destacar? Esse trabalho teve início com uma compensação ambiental do Ministério Público de Minas Gerais e nesse projeto deveriam ser desenvolvidas estratégias de preservação de peixes ameaçados do Rio Santo Antônio. E depois de dois anos de projeto, nós temos resultados bem animadores em relação à preservação de peixes ameaçados de extinção e nós pudemos nesse período inclusive identificar espécies de peixes ameaçadas, coletá-las e desenvolver inclusive biotecnologias avançadas para possível reconstituição em situações de emergência, como é o caso de extinção de espécies de peixes. E aí chama a atenção as espécies que vocês vêm trabalhando, vêm pesquisando, qual que a gente pode destacar, por exemplo, o que a gente pode considerar aí como uma real possibilidade de extinção? Bom, na bacia do Rio Doce nós temos um panorama atual de nove espécies de peixes ameaçadas, mas nós trabalhamos inicialmente com quatro espécies. Dessas quatro, nós pudemos ter um contato maior com duas delas, que é o Andirá e o Surubindo Doce. E essas duas espécies nós coletamos alguns exemplares, no caso de Andirá a gente conseguiu um número maior, mas tem uma particularidade nessa espécie, que apesar dela até ser abundante na bacia do Rio Santo Antônio, ela é específica, ela é endêmica dessa bacia. Então apesar de a gente encontrar um bom número de exemplares, se acontecer qualquer impacto nesse rio, nós podemos ter o caso de extinção de uma espécie de peixe. Outro caso bem alarmante é o Surubindo Doce, que é um bagre de grande porte, um bagre carnívoro. Desse nós coletamos um número de exemplares baixíssimo, depois de dois anos de coleta nós coletamos apenas oito exemplares, o que destaca um cenário bem preocupante em relação ao futuro dessa espécie. Agora eu vou passar a palavra então para o senhorine, para a gente entender um pouco dessa parceria, dessa pesquisa muito legal que começou em 2017, entre essa pesquisa e a Univale. Como é que pintou isso daí? Bom, essa parceria é entre o Univale, executora, Ministério Público Estadual e o CETA. O CETA é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Comunidade Aquática Continental. É um centro de pesquisa do Instituto Chico Mendes de Conservação, do qual nós somos pesquisadores voluntários. Então essa parceria dentro do centro, nós temos um laboratório, que é um laboratório de biotecnologia, onde nós desenvolvemos nossos trabalhos, que é um centro de referência não só nacional, como um dos melhores centros da América Latina e um destaque no mundo, com relação a essas novas tecnologias de conservação de espécies ameaçadas de extinção. Então foi uma parceria muito produtiva, está sendo muito produtiva e acredito que vai ser muito mais, trazer muito mais subsídios para a conservação de espécies ameaçadas no Rio Doce. Que fase a gente pode considerar que está esse trabalho de pesquisa hoje? Nós estamos em uma fase onde a gente já conseguiu identificar essas espécies, na bacia do Rio Santo Antônio, fazer coleta desse material, levar para o septa, que nada é nada, são quase mil quilômetros, 800 quilômetros, fazer adaptação dessas espécies em cativeiro e desenvolver alguns trabalhos. Trabalhos que vão dar subsídios para a gente implementar a conservação, por medidas de conservação, devido ao risco que essas espécies podem entrar em extinção. E parte desses dados estão sendo trabalhados junto com o ATOS, que está fazendo a sua dissertação de mestrado, estudando a biologia básica da espécie em cativeiro. E isso mostra um pouco de como que é o despertar do interesse, a partir de uma pesquisa como essa, igual bem colocado, uma pesquisa nacional, é algo novo. E aí o ATOS acaba bebendo dessa fonte, porque vai tendo aí uma bagagem, uma experiência, e também coloca a mão na massa, porque a gente tem esse material gravado e a gente percebe que, a partir do que é coletado, desses estudos, qual a percepção que você tem e a bagagem que você leva a partir da participação dessa pesquisa. Foi feito o trabalho de campo, que não é um trabalho fácil, que trabalhar com espécies ameaçadas de extinção é complicado, que descobrir onde o bicho está ocorrendo, coletar essas espécies e desenvolver trabalho de biologia reprodutiva básica. Não é tão simples, igual é feito com outras espécies de peixes que não são ameaçadas, mas os resultados estão sendo promissores. Está na fase final da dissertação e pretendemos divulgar logo, logo os dados que foram coletados. E você que se propôs a fazer parte desse trabalho, como é que você conheceu o trabalho desses dois aqui? Foi uma oportunidade que surgiu com o professor Jorge, convidou para fazer o mestrado no laboratório de biotecnologia e que tinha o projeto aqui da Bacia do Rio Doce. Aí eu, como biólogo, eu aceitei esse projeto e a parceria foi... está sendo muito boa. Vamos dar uma pausa na nossa conversa, porque daqui a pouco a gente vai repercutir aqui, Atos, Jorge, Senhorim, um pouco de como que esse trabalho, de repente, pode ter aí uma parceria, pode render um projeto em Governador Valadares, a partir da visita desses pesquisadores. A gente volta já. Tchau, tchau.